Música O que ele tá falando é o Junidésio Horta e Casa Nosso canal que não é só de hortas Agora nós trazemos as novidades no ramo aí da Das construção civil também, né? E... Muitas ideias, né pessoal? Tem viveiro aí no canal que eu já fiz, ó Tem viveiro, tem bastante coisa legal aí no canal Se você que não é inscrito no canal, se inscreva Deixe seu joinha aí, aquele like, né? É muito importante para o crescimento do nosso canal E sem mais delongas, pessoal Vamos começar Aqui, vamos fazer hoje um nível de mão Que eu tô precisando de um nível De mão grande, tá? Eu tenho esse aqui, ó Mas é muito pequeno possível isso que eu vou ter que fazer Então, já começando, pessoal O material que vocês não irão precisar Não precisar de um... Nívelzinho, né? Eu não sei como é que chama isso aqui, pessoal É a partezinha Eu tirei de um nível velho que eu tenho aqui Mas eu acredito que em casa de construção Venda só essa partezinha aqui que dá nível Tá vendo? Vocês irão precisar também de uma... Um pedaço de régua, né pessoal? Tem que dar uma conferida Ver se ele está reto O meu, eu tô conferindo aqui esse nível Que é bom O que é que eu faço? Eu ponho ela aqui em cima do nível E... Põe o nível aqui, ó Ó Tá dando o mesmo nível Que o nível de baixo, tá? Tá vendo? Tá um pouco porcão Questão de 12mm passando da linha Lá também, tá? Aí também, pessoal Vocês virão que eu tô precisando de um disco de corte Cola, chadeira, né? Que é pra fazer o rasgo aqui Pra encaixar o... O middolzinho de nível Na régua Vou tá usando spray aqui Ou pode ser da cor que vocês quiserem aí, tá? Eu vou tá pintando de amarelo Vou dar um fundo com prata E depois amarelo Tá? Lixa, pessoal, também, tá? Pra gente dar um acabamentozinho melhor na régua Pra ficar uma pinturinha melhor, né? Então, vamos lá Aqui, pessoal Primeiro passo aqui É se achar o tamanho da sua régua aí, né? A minha tem 79 aqui Achar o meio dela Então, o meio de 79 São 39,5, né, pessoal? 39,5 Aqui, ó No nívelzinho Tá? Não sei se vai dar pra vocês verem Aqui, mais ou menos aqui, ó Eu achei o meio dele aqui também Tá? E fiz a risca aqui A risca Fiz a risca Essa risca Eu vou bater com essa aqui, tá, pessoal? Com a risca da régua Pra ficar bem centralizado no meio O nível, tá? Agora eu já vou pra adiantar bem o vídeo Eu já vou estar fazendo O rasgo aqui Pra encaixar essa peça aqui dentro Lembrando que o rasgo Tem que ser da espessura aqui, ó Tá, pessoal? Pra ficar bem rentezinho aqui E pro nível não ficar fora Tá? Agora essa parte tem que ser O corte bem perfeito, tá? E em seguida Eu já vou estar lixando também Antes de pintar Vou mostrar pra vocês Pra adiantar o vídeo, tá? Aqui, ó, pessoal Feito o rasguinho aqui, ó Acachou perfeitamente Já conferi aqui o nível Tá dando o mesmo nível Que o outro Nível meu, tá? Agora eu vou pra Pro lixamento E pra pintura, tá? Já diretamente Pronto, pessoal Lixado aqui, ó Tudo acabadinho Agora pintura, tá? Aí, galera Já tá seco aqui, tá? Seco Pintado Só esperar secar Bom, aí Finalizado, tá? É Aqui, agora Só vou dar outra mão Depois, tá? Mas aí é isso Aí o nível, tá? A cola que eu usei aqui Eu tô usando cola De aço Em concreto Que é a única Que eu tenho aqui Mas vocês podem estar usando Duro a pó Que será o DIT Até super cola mesmo, tá, pessoal? Então Aí, ó Tá? Aqui Se vocês quiserem Vocês inventam Um acabamento Por aqui, pessoal Mas eu não quero Porque como é Pra trabalhar Com perto de massa As coisas minhas Fica mais fácil Pra limpar dentro Tudo Tá? Se vocês gostaram Deixem seu like Comenta Compartilha Se inscreve aí No canal, tá, pessoal? Forte abraço Fiquem com Deus Fiquem com Deus